Hoje, a gente vai testar se as caixinhas no volume máximo consomem mais bateria do que se elas tiverem no volume baixo. Fizeram essa pergunta no Iberê Responde e eu achei que era muito legal testar. E antes de qualquer coisa, ter algum fundamento nisso? Será que realmente se a gente colocar um fone de ouvido daqueles bluetooth no volume máximo, ele vai gastar mais energia? Será que essa caixinha aqui gasta mais energia porque tá com som alto? Faz sentido e a explicação disso é muito legal. O som é uma vibração. É uma vibração que na maioria das vezes a gente percebe pelo ar que tá vibrando em volta da gente. Pra você conseguir criar som, você precisa fazer alguma coisa tremer, vibrar. E é isso que faz um alto-falante. Ele fica vibrando o tempo todo, isso vai movimentando o ar e esse movimento chega até o nosso ouvido. A gente percebe o som que tá saindo do alto-falante. Pra fazer um som com volume bem baixinho, o alto-falante treme bem pouquinho. Ele pode tremer rápido, mas o movimento é pequeno. Ele vai fazer só assim, um tremidinho bem microscópico. Agora, se você vai pra uma balada, daquelas que quando você chega em casa, o ouvido tá assim... O alto-falante vai ter que tremer bastante. Ele vai ter que fazer um movimento mais amplo. Ele vai ter que ir pra frente e pra trás com mais força. A questão é, na prática, isso faz alguma diferença mesmo? Será que você conseguiria ouvir o triplo do tempo se você tiver no volume baixo? Eu não faço a menor ideia. Então a gente separou aqui duas caixinhas de som. Eu não vou comparar uma contra a outra, tá? Eu vou comparar essa com essa mesmo e essa com essa mesmo. Pra gente ter duas caixinhas diferentes que participaram da experiência. Então eu baixei duas músicas diferentes, uma pra cada caixinha. Isso não tem problema, porque mais uma vez a gente não tá comparando com a outra. E eu vou deixar tocando aqui um tempão num volume bem alto. E depois a gente deixa tocando de novo num volume bem baixo. E vamos ver quanto tempo elas vão aguentar. Só tem um probleminha antes de eu começar o teste. Essa caixa de som, ela consegue tocar música num volume bem alto. Mas pense num volume alto. E eu acho que ela é capaz de ficar tocando essa música tipo 10 horas seguidas. É mais do que o tempo que a gente fica aqui no escritório do Manual do Munho. Sim, essa aqui não é minha casa. É o escritório do Manual do Munho. Que fica no lugar que tem vizinhos que querem dormir à noite. Então a gente vai ter que fazer um teste aqui pra ver se colocando essa caixa num volume muito alto, não vai vazar som pro vizinho do lado. E ele pode assim, de repente, ficar meio incomodado com essa experiência. Vamos tocar aqui e sair lá fora, ver se o som tá chegando. Isso aqui mede o volume do som. Vamos ver quanto tá aqui dentro e quanto tá lá fora. É um som que fica entre um secador de cabelo e um helicóptero decolando. É bem alto, é incômodo. Aqui fora do estúdio a gente ouve a música perfeitamente. Vê que tá tocando alto lá dentro. Ainda é bem alto. Vamos fechar mais uma porta. Ó, aqui fora que o barulho da cidade eu já nem consigo ouvir quase. Dá pra ver que tem uma música tocando, mas baixinho. Essa janela é por onde eu tinha medo que o som vazasse. Ela fica dentro do estúdio, é uma parede do estúdio, mas ela tá vedada. O que eu fiz? Coloquei um MDF de 6mm, depois uma manta de lã de rocha. Lã de rocha é uma coisa fofinha que abafa o som. E depois ainda tem um MDF de 2cm ou de 20mm. Então tem uma camada de isolamento bem grande aqui. E não dá pra ouvir absolutamente nada aqui fora. Ainda mais que tem um aparelho de ar-condicionado ligado aqui do lado. Tem um barulhinho dele que fica mais alto do que o volume da música. Só pra você ter uma ideia, o ambiente em silêncio aqui, ele chega a uns 50 decibéis mais ou menos. Tem bastante ruído, mas eu nem consigo ouvir a música. Então essa não é uma medida da música, é a medida do barulho geral que tá acontecendo aqui. Esse problema foi solucionado, mas a gente tem uma outra questão. Se isso aqui vai ficar tocando de madrugada, quem que vai anotar a hora que esse negócio vai parar? O que a gente pensou aqui é deixar um gravador no computador registrando as caixas de som. Então eu coloco pra gravar e ó, ele vai pegando tudo que eu tô falando. Aí eu ligo as duas caixinhas. O único problema é como ele vai saber qual caixinha é qual, né? Ele tá gravando tudo aqui. Eu vou ter que deixar essa longe. E essa aqui bem perto do computador. Difícil de perceber a hora que para a pequenininha, viu? Ela é bem mais fraca que a grande. Uma coisa que a gente pensou em fazer aqui, mas não pode fazer, é tampar aquela caixa de som. Botar ela dentro de uma caixa, fechar, colocar alguma coisa em cima. Porque se você tampa a caixa, ela precisa fazer mais força pro som sair. Vai ser mais difícil de ela fazer movimentar o ar dentro do ambiente fechado. Pode dar uma série de interferências e tal. Você pode até estragar a caixa. Então a gente optou pra deixar tudo aberto. Mas eu vou ter que fazer alguma gambiarra aqui pro computador conseguir ouvir essa caixinha, que é muito menor. Talvez virando a caixinha pro microfone fica um pouco melhor, né? Um tá bem pertinho do outro. A minha é grande. Liguei a pequena. Mesmo assim é difícil. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas a gente vai conseguir descobrir qual que tá tocando aqui, ó. 50 centímetros do microfone é o ideal pra gente saber a hora que desligou. Vamos botar as caixinhas pra carregar. Ontem a gente deixou tocando, era 3 e meia da tarde. Agora são 10 da manhã do dia seguinte. E eu tô ouvindo alguma coisa tocando lá dentro. Talvez uma das caixas ainda deixe tocando. Não era a caixa não. Era o celular que tava tocando. Provavelmente acabou a bateria da caixa e aí ele assumiu o som pra ele e continuou tocando. Isso não aconteceu com o outro celular. Mas o computador continuou gravando áudio. E essa é uma ótima notícia. Significa que a gente não perdeu o nosso trabalho. Tá registrado aqui. Vamos dar uma olhada nesse waveform, né? Waveform é aquele desenho que o som faz pra ver em que momento as caixas pararam. Que tamanho que vai ficar isso aqui? Deu tipo 18 horas de gravação. Um minuto só pra gravar o arquivo. Enquanto isso eu já vou deixar as caixas carregando pro próximo teste. Tá carregando. Dá pra ver direitinho. As caixas duraram quase o mesmo tempo. Aqui o volume alto. Aí o volume abaixou. E depois ficou em silêncio. E aqui foi quando a gente chegou no estúdio e começou a falar. Dá pra perceber direitinho, né? A caixinha pequena durou 5 horas e 29. Ó, aqui ela parou e depois continuou tocando no celular. Exatamente 6 horas. Já tem duas coisas muito legais aqui. A primeira é que as duas caixas aguentam praticamente a mesma coisa. Eu imaginava que a pequenininha ia aguentar menos. Porque ela é menor, tem uma bateria menor e tal. Mas deu meia hora de diferença só. E a segunda coisa é que aguenta muito tempo, né? 6 horas dá pra festejar bastante. Isso porque você poderia colocar um powerbank ou um carregador enquanto ela tá tocando. E aí ia tocar pra sempre. Antes de fazer o próximo teste, eu queria ver o que tem dentro dessa caixa de som. Nunca vi uma caixa de som dessa por dentro. Então isso que eu vou fazer agora foi gravado depois que a gente fez todos os testes, tá? Porque eu não queria que a desmontagem da caixa, porque de repente poderia, assim, interferir um pouco na qualidade dela, fizesse alguma diferença na experiência. Mas vamos ver o que tem dentro. Se eu estragar isso aqui, a Mari me mata. Fico com raiva agora, eu fiquei possuída. Eu jurava pra vocês que ia ter um falante desse lado, outro falante desse, mas não. É um falante só que fica na frente. O fio é bem grosso, porque vem bastante energia pra cá e eu imagino que a bateria fique aqui, ó. Esse pelotão que tá aqui dentro. Pelo risco que eu corri aqui, eu já largaria o joinha nesse vídeo, hein? Ninguém vai dizer que foi desmontado. Vamos pro segundo teste agora, que é colocar num volume bem baixinho. Não vou colocar no volume mínimo do mínimo, que não dá nem pra escutar. Colocar um volume baixo, como se você estivesse relaxado em casa, ali, curtindo uma musiquinha bem tranquila. Mas eu vou colocar a mesma música nas duas caixas, tá? Porque se eu mudar a música, aí muda o quanto a caixa consome também. Provavelmente, se você colocar uma música que tenha uma batida mais forte, ele vai durar menos tempo. Outra coisa é que se a gente botou mais ou menos três e pouco da tarde, esses das seis aqui, parou às nove da noite. Então, os vizinhos não tem o que reclamar, né? Tá mais tranquilo agora, hein? Temos que fazer o teste de novo pra ver se quando eu paro uma caixa ou a outra, dá pra perceber no arquivo que foi gravado. Pausando a pequena. Pausando a grande. E aí, quantos minutos vocês chutam que essas caixas vão aguentar, hein? Se elas aguentaram mais ou menos seis horas no volume alto, no volume baixo, eu chuto umas doze, quinze horas, mais ou menos. Deixa aí nos comentários, vamos ver se você acerta também. Duas e meia da tarde, a gente volta amanhã. O negócio tá gravando faz sessenta e sete horas. O resultado disso é muito louco. É muito diferente do que eu imaginava. Vamos colocar na lousa. Isso aqui é um resultado de respeito. Olha só que coisa louca. A caixinha pequenininha, no volume alto, tocou cinco horas e meia, cinco horas e vinte e nove. No volume baixo, ela tocou dezessete horas. Praticamente três vezes o tempo que ela tocou no volume alto. Então, não tem dúvida nenhuma que no volume baixo, consome muito menos. Agora, o resultado da gigantona aqui, esse surpreendeu. Volume alto, seis horas. Praticamente a mesma coisa da pequena. No volume baixo, ela tocou simplesmente trinta e oito horas e meia. Eu tive que estender a lousa aqui porque meu gráfico não cabia. Eu tinha previsto só até umas doze horas, que era quanto eu imaginava que ia tocar. Tocou, tipo, seis vezes o que ela toca no volume baixo. Então, não tem absolutamente nenhuma dúvida. Volume alto gasta muito mais bateria. Quer uma utilidade doméstica que talvez seja até mais útil que essa que você acabou de assistir? Você pode aprender a gelar refrigerante em até trinta segundos. Quer dizer, eu não lembro se foi exatamente trinta segundos que a gente conseguiu no vídeo, mas é muito rápido. Tá aí nos cards pra você ver.